Aí, tudo bem? Eu tô aqui no Rio Maranhão. Será que tem queda d'água ali? Estamos aqui, ó. Eu tô assim porque eu tô descansando minha coluna, tá? Tá bom? Aqui, ó. Estamos descendo, ali estão os meninos. Aqui é a sua vida. Difícil, dura. Sabe? Eu não gosto. Eu não gosto de ir pro mato, nem pra água. Nem de colocar câmeras pra ver bichos. Eu não gosto. Olha lá o que ela tá falando de mim. Tchau! 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 Obrigado.